A caravana do Plano Institucional da Cultura passou pelo Campus Botânico na terça, dia 28. O evento contou com apresentações artísticas, rodas de conversa e exposições. O intuito da caravana é obter informações sobre as atividades culturais desenvolvidas nos vários espaços da universidade. O reitor Ricardo Marcelo enfatiza o papel das instituições públicas na produção e divulgação de arte e cultura. Essa iniciativa da gestão e da PROEC no sentido de fazer com que a cultura esteja em todos os campos da universidade é sensacional. A gente teve um início de conversa muito bom lá no SACODE, aqui no Campus Botânico está muito bonito, está muito interessante, a gente está vendo o envolvimento da comunidade também e acho que a universidade, assim, ela cumpre uma das funções principais que ela tem, e nós temos que resgatar isso com força, que é ela poder expressar também a cultura, a arte, num tempo em que mesmo a cultura e a arte estão sendo tão banalizadas, questionadas e, eventualmente, até censuradas. A caravana tem como missão também fazer o diagnóstico cultural dos locais que visita. A ideia é que ela sirva de base para elaborar um plano institucional de cultura da universidade. O projeto prevê a visita a 11 setores e camp da UFPR para completar o levantamento.